Oi meu nobre, Marquinhos, eu estive observando aqui, a torcida tá falando, até o próprio juiz falou em off, é que o Futebol Society é dois toques, com o índio toda hora abre, sozinho, aí tem que tocar pro índio, aí o cara abre no meio e toca, é dois toques, fala isso pra tua zaga, que chutão não dá A gente tá tentando fazer isso aí, jogando com o índio aí, com o Adriano, acho que o time aí, tá secando, tá secando não, porque a bola às vezes tá, tá quicando, o campo não tá legal, né, mas não continua assim, valeu Marquinhos, vamos ver o segundo tempo, tá 1x1, vamos ver esse jogo, vamos falar com o Braille